Olá, amigos do meu canal no YouTube! No dia 26 de outubro de 2014, os brasileiros voltaram às urnas para o segundo turno das eleições de 2014. No site do TRE, consta que no município de Fortaleza existem 4.310 sessões principais de votação e 1.657.776 eleitores. Em um determinado local de votação, em Fortaleza, existem 12 sessões principais de votação e 5.000 eleitores. Se nesse local de votação apenas 75% dos eleitores compareceram às sessões de votação, então o número de eleitores que não compareceram ao local de votação é... Aí você tem os itens. Meus amigos, vamos partir para a resolução. Bom, a questão afirma que num certo local de votação em Fortaleza tem 12 sessões principais de votação e 5.000 eleitores. Nesse local de votação, apenas 75% dos eleitores compareceram às sessões de votação. Então o número de eleitores que não compareceram ao local de votação é... Pronto, você tinha que atentar aí para esse não. Não compareceram. 75% compareceram. Quantos não compareceram? Você vai me dizer, professor, se 75% compareceram? Não compareceram 25%. 25% de quanto? 25% de 5.000, também conhecido como 5.000, lá em Sobral. E daí? Agora é só simplificar e ser feliz. Você pode matar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Sobra só o quê? 25 vezes 50. 25 vezes 5 é 125. E tu adiciona mais esse zero aqui para completar a multiplicação. Então não compareceram 1250 eleitores. É por isso que o item correto é o item A. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu espero que ele o tenha ajudado. Um abraço e até a próxima. Tchau!